Os gols da rodada, os melhores lances e os destaques do esporte, você ouve aqui. E uma grande lenda do futebol mundial vai deixar a equipe que está comandando desde 2015. Trata-se de Klopp, técnico do Liverpool. Ele anunciou que não sente mais energia para continuar o trabalho na equipe inglesa e, por isso, irá deixar o time de Anfield na próxima temporada. Ele, que está há muito tempo no comando técnico do Liverpool, não descartou, inclusive, uma aposentadoria após deixar o time. Informou ao grupo Marajoara Arthur Souza. Você conferiu Esporte News. A informação relevante, primeiro aqui. Toda a informação atualizada em aprovínciadopará.com.br. A informação atualizada em aprovínciadopá.com.br